Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included e hoje vamos falar um pouquinho a respeito dos Pacus, mas antes de falar a respeito dos Pacus eu queria fazer um pequeno teste de controle aqui para determinar o quão rápido os Pacus estão ficando dóceis, porque eles estão demorando um pouco demais, então eu separei aqui algumas câmaras então aqui dentro eu fiz uma câmera de 3 de altura, outra de 6, e fui aumentando de 3 em 3 espaços coloquei alimentadores em todos e tem um Pacuzinho como se ele tivesse acabado de nascer a gente vai determinar aí se o espaço que ele está influencia para ele comer no alimentador o tipo de alimentação, aqui embaixo eu coloquei só alga, aqui eu coloquei só sementes e aqui eu intercalei entre algas e sementes, nesse aqui de cima então a gente vai conseguir ter uma análise superficial, é uma análise superficial, isso aqui é um teste bem básico para a gente conseguir determinar o que está sendo melhor atualmente para poder domesticar os Pacus porque eles estão demorando um pouco demais na série que eu estou fazendo atualmente para ficar dóceis e eu quero tentar determinar qual que é o motivo, então beleza, eu vou soltar a pausa aqui e a gente vai aguardar para ver como é que esse teste aqui vai sair ok, vamos aos resultados preliminares depois de um ciclo, o que ocorreu aqui depois de um ciclo? então eles comem do alimentador, todos comeram aqui embaixo só foi alga, aqui só foi sementes e aqui está intercalado entre sementes e algas a gente percebe que tem uma pequena diferença de animação a alga é um pouco menor em relação às sementes as sementes têm uma animação maior aqui no alimentador então a alga é essa pequenininha aqui e a semente é essa grande aqui vamos dar uma olhada como é que ficou a selvageria dos Pacus esse Pacu aqui só se alimentaram de alga esse aqui está confinado e esse também os dois estão com 85%, então rolou um ciclo inteiro que é 20% de diminuição de selvageria e mais 5% que o Pacu ganha por ciclo então dá um total de 15% de diminuição de selvageria por ciclo então deu certo aqui está ok, 15%, 15%, 15% 15%, 15% aqui também e aqui também beleza? aqui com alga com as sementes também mesma coisa 15% em todos todos estão com 15% esse aqui não comeu aqui são sementes, tá? esse Pacu aqui não comeu esse aqui também não comeu esse aqui também não comeu e esse aqui também não comeu então com as sementes aqui os Pacus não comeram o único Pacu que comeu foi esse primeiro aqui que está confinado e esse aqui os dois Pacus confinados comeram a semente os Pacus que estão felizes os bebezinhos que estão felizes não comeram beleza? agora aqui no intercalado e também eles excretaram, né? esses dois aqui excretaram os de baixo aqui não excretaram comeram alga e não excretaram nada hum e aqui mesmo esquema primeiro Pacu aqui o segundo Pacu também 15% os dois lembrando que só rodou um ciclo até agora, tá? ó comeu 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 e comeu agora vamos observar o que que eles comeram eles comeram de um alimentador aqui vamos tentar definir o que que eles comeram ó aqui tem 50 quilos de alga e 10 quilos eu coloquei tudo pra 50 quilos, tá? aqui é 200 quilos de semente, ok peraí, não era pra ter entrar 200 quilos aqui até porque eu copiei do alimentador lá de baixo, ok 10 10 10 e 10 então ele comeu alga porque se ele tivesse comido semente a semente fica mordida né? e não desce outra a semente fica mordida e não desce outra quer ver? vamos pegar aqui um que comeu semente este aqui, né? comeu semente ó a semente fica mordida ela fica com 9.87 e não cai outra semente tá? não cai outra semente então aqui embaixo todos comeram alga aqui todos é só os dois aqui da ponta comeram provavelmente semente, né? deixa eu ver aqui semente não comeram alga os dois comeram semente aqui os outros aqui não comeram nada e só tem semente disponível né? esses dois aqui comeram semente porque só tem semente, tá? onde intercala é aqui em cima e aqui em cima este aqui comeu semente ó deu uma mordida na semente e este aqui comeu alga esse aqui comeu alga tá? então aqui como não tem nenhuma semente mordida todos comeram alga aqui todos os pacus comeram alga só esse aqui comeu a semente porque era a única que tinha disponível pra ele comer tá? então a gente já percebe aí no teste preliminar uma predisposição do pacu a comer a alga em detrimento da semente vamos continuar com os testes até eles chegarem à fase adulta agora vamos lá ok? mais dados preliminares né? o que aconteceu aqui? aconteceu algo inusitado estamos beirando aí os 4 anos de idade dos pacus e o que aconteceu? eu notei aqui eu pausei assim que aconteceu os pacus que se alimentam de alga menos os que estão confinados tá? se alimentaram então você vê aqui quando chegou em 94% então eles ficaram um ciclo inteiro sem se alimentar então eles passaram a idade 2 inteira sem se alimentar e quando estava chegando na idade 4 eles se alimentaram de alga mas só os pacus que tinham alga disponível tá? os pacus que tem só semente disponível mesmo que tenha várias sementes tá? o Ricardo lá comentou que ele colocou vários alimentadores e aí ele não faz diferença eles não se alimentam da semente eles dão sempre preferência pra alga eles dão sempre preferência pra alga então se você olhar aqui todos os pacus aqui eles estão com selvageria aqui em 100% esses daqui porque eles não comeram mais tá? mesmo tendo semente disponível esses dois aqui eles se alimentaram de semente na primeira alimentação porém agora nenhum pacu mais se alimentou dos que estão confinados os pacus confinados eles não se alimentaram tá? então todos aqui todos todos os pacus que estão confinados eles não se alimentaram então já fica a primeira dica o pacu não pode estar confinado tá? não pode estar com status negativo aqui ele não pode ficar soturno né? provavelmente o atributo é o soturno tá? ele não pode ficar soturno porque senão ele não vai se alimentar do alimentador beleza? no demais a gente percebe que os pacus que comeram do alimentador aqui ó esses aqui onde tá misto tá? onde tá misto aqui sementes e algas eles deram a preferência pela alga tá? todos eles comeram alga nenhum deles aqui comeu semente então desde o nascimento dos pacus tá? os que comeram sementes comeram uma vez tá? e os que comeram alga já se alimentaram duas vezes e todos os pacus que estão confinados não se alimentaram mais beleza? vamos continuar agora aqui até a fase adulta bom, vamos lá todos os pacus acabaram de ficar adultos vamos analisar os dados aqui até o momento beleza os pacus confinados eles realmente não se alimentaram mais tá? então característica aí de soturno para os pacus não é adequada pra se você caso você tá tentando aí criar os pacus tá? então evite deixar os pacus soturno eles não vão se alimentar mesmo tá? eles não comeram mais nada nem alga nem sementes ok os pacus que comeram alga eles estão atualmente com 85% de selvageria todos todos estão com 85% de selvageria os pacus que comeram sementes eles estão com 100% de selvageria por quê? porque eles só se alimentaram uma vez tá? logo quando eles nasceram eles se alimentaram uma vez do alimentador e não se alimentaram mais os pacus que estavam aqui eles se alimentaram de alga duas vezes quando nasceram e outra vez no terceiro ano de idade tá? então eles pularam um ciclo de alimentação quando eles são filhotes tá? não esqueça que o metabolismo é diferente do filhote pro adulto e os pacus que estão intercalados né? que a comida tá intercalada eles também estão com 85% de selvageria porém eles não comeram as sementes eles comeram alga ou seja o que a gente já né? já conseguiu vislumbrar aí os pacus dão muita preferência pra alga inclusive enquanto ainda são filhotes tá? eles acabaram de atingir a idade adulta eu vou até soltar a pausa aqui pra gente ver que provavelmente eles vão se alimentar daqui a pouco quer ver? deixa eu até acelerar o jogo aqui ó eles já devem tá pra se alimentar já eles acabaram de ficar adultos vamos ver quanto tempo vai demorar isso aqui ó alga vamos ver aqui esses daqui comeram alga porque só tem alga correto? esses daqui não comeram nenhum deles vocês viram que eles não se movimentaram em momento algum pra se alimentar porém eu vi que escreveu ali em cima já e esses pacus aqui em cima esse aqui não esse aqui tá comendo agora né? esse aqui comeu do alimentador ele comeu semente olha aí ele comeu semente esse aqui e esse aqui comeu semente também esse aqui comeu semente também olha lá semente mordida esse aqui também comeu a semente e esse aqui tá confinado não comeu tá? o que que a gente consegue definir por isso? nada a gente consegue definir nada porque eu acreditei que eles iam comer a alga mas eles foram na semente esse aqui inclusive acho que ele tá indo na semente agora vou até soltar a pausa ou ele não vai comer é parece que ele não vai comer não comeu alga ok agora eu não sei se eles comeram a semente porque a semente deixa o metabolismo deles cheio de uma vez e a alga acho que a questão aqui por trás é como é que é o nome é as calorias mas a gente só consegue ver as calorias do animal depois que ele tá dócil mas os pacus que só tem semente disponível eles realmente não se alimentaram não se alimentaram vamos aguardar aqui a próxima alimentação pra ver o que acontece vamos lá ok outra coisa inusitada aconteceu aqui que é o que mais tá acontecendo nesses testes aqui os pacus que tinham alga disponível e estão confinados eles estão comendo a segunda vez depois de chegarem a fase adulta tá então eles só comeram quando eram filhotes tá e não comeram mais enquanto estavam soturnos a gente sabe que enquanto o animal tá soturno ele tem uma queda no metabolismo tá essa queda aparentemente afeta eles enquanto eles estão selvagens ainda só que a gente não consegue ter acesso aos dados não da maneira normal aqui no jogo aqui né eu já tô começando a desconfiar de que o metabolismo dos pacus é mais rápido com a alga por isso que eles deram preferência a se alimentar de alga primeiro e depois se alimentaram com algo outra vez e aqui eles comeram depois a semente porque aparentemente a semente deixa os pacus cheios mais fácil isso a gente só vai conseguir ver depois que eles ficarem domesticados mas aqui os pacus que tem semente disponível eles não comeram e os pacus que e o pacu tá vendo aqui é perfeito ele tá soturno os dois estão soturno esse tem semente e esse tem alga disponível mas só esse aqui comeu estando soturno esses dois com sementes não comeram e esses dois aqui com alga comeram então a preferência é da alga mas a gente vê que provavelmente tem algo a ver com o metabolismo vamos acelerar aqui vamos lá vamos esperar agora pra ver a próxima alimentação dos que não estão confinados beleza os pacus se alimentaram de novo então os pacus que comem alga até o momento eles estão com 81% de selvageria os pacus que comem alga os pacus que comem sementes eles estão com 100% e não se alimentaram ainda os pacus que estão confinados com sementes também ainda não se alimentaram então todos os pacus com sementes estão em 100% e os pacus com alga mesmo os confinados está baixando ainda porque eles comeram no ciclo mais ou menos aqui eles comeram e os pacus com alga comeram os pacus que estão com alimentação mista esse aqui não comeu ainda ele está com a semente ou seja ele está no mesmo status desse aqui debaixo então esses dois provavelmente vão se comportar da mesma maneira esse aqui que tem dois tipos de comida diferente ele está com 97% também porque ele comeu a alga e os pacus que estão com a característica aqui de comida mista eles estão com 81% também eles estão iguais aos de lá de baixo só que esse aqui ainda não comeu deixa eu soltar a pausa aqui para ver se ele vai comer ele está com 87% ainda vamos acelerar aqui só para ver ele ficou agora sem comer do alimentador ele perdeu a característica aqui de ter comido mas até o momento nada mas ele está feliz quando ele está feliz ele produz mais resultados mas isso vale mais para quando eles não estão soturnos quando eles não estão selvagens mas está ali em 88% então isso quer dizer que vai começar a subir a selvageria dele enquanto os demais estão descendo comeu aqui a semente esse aqui para mim não está fazendo muito sentido alimentar eles com semente enquanto eles estão selvagem para mim não está fazendo muito sentido esse aqui está com 75% e esses daqui de baixo que estão aqui eles também devem estar com 75% então esse aqui não perdeu nenhuma alimentação ainda esses daqui que estão com mais espaço e mais alimentação na verdade esse aqui comeu de novo a alga eles estão comendo uma vez por ciclo os que tem alga somente a alga disponível eles estão comendo uma vez por ciclo até mais até mais porque eles comeram aqui estão comendo duas vezes por ciclo então eles estão conseguindo manter o status de comeu do alimentador eles estão diminuindo a selvageria muito mais rápido vamos deixar terminar a selvageria para a gente ver o resultado aqui para a gente ver quais vão ficar não vão ficar selvagens dóceis primeiro quais vão ficar dóceis primeiro perfeito agora a coisa começou a ficar interessante vamos lá os pacus que se alimentaram de alga o tempo inteiro desde quando eles chegaram a fase adulta eles se alimentaram duas vezes por ciclo só um adendo aqui que eu acho que eu não fiz no início do vídeo a parte do metabolismo do pacu você pode enxergar ela por aqui pelos detalhes então o que é o 100% significa que ele vai comer tudo que está descrito aqui então aqui na descrição do que ele come aqui quer dizer quer dizer que ele vai comer os 140kg de alga se ele tiver com 25% de metabolismo ele vai comer 25% disso se ele tiver com 10% de metabolismo ele vai comer 10% disso ou seja o animal quando ele está com o metabolismo diminuído ele vai consumir menos e vai produzir menos é isso que significa o metabolismo só para deixar claro então o pacu quando ele está dócil ele fica com 100% do metabolismo beleza então os pacus que comeram alga os pacus peraí que é mais para cima os pacus que comeram alga atualmente eles alcançaram a docilidade eles estão dóceis com 11 anos de idade com 11 ciclos de idade todos eles ficaram dóceis ao mesmo tempo tá tudo perfeito tá tudo ok os pacus que estão confinados com alga eles ainda estão em 17% mas não esqueçam que eles estão confinados e com alga tá então o que acontece o metabolismo deles ainda está em 10% né os pacus que ficaram confinados com alga ainda estão em 17% de selvageria ao passo que os pacus que estão com alga e felizes já estão né com o máximo ali possível de desenvolvimento né 100% tudo ok caloria 100% tudo mais ok vamos para os pacus que estão com sementes tá os pacus que estão com sementes e confinados eles estão com 86% tá e 10% de metabolismo os pacus que não estão confinados e com semente eles estão com 100% de selvageria eles praticamente não comeram mais eles não então a semente ela é horrível para alimentar os pacus pelo menos enquanto eles são selvagens tá já já a gente vai entrar nos testes depois que eles estão dóceis tá mas para deixar pacu dócil semente não é uma boa escolha corre atrás da alga e faz o que você puder para utilizar alga tá os pacus que estão mistos né esse aqui ele está com 86% também porque ele vai ficar igual a esse aqui né esse aqui provavelmente eles ficaram com 86% porque eu peguei uma transição de alimentação deles né então tipo eles demoram muito para comer e esses aqui ficaram dóceis quando esses aqui comeram praticamente há um ciclo atrás né então por isso que esses aqui ficaram ainda com menos selvageria do que os outros que estão com espaço e alimento disponível eles praticamente não comeram mais esses pacus que tem semente disponíveis tá esse pacu que está com semente e alga disponível porém ele está confinado ele está com 94% esse pacu que está misto né esses pacus aqui na verdade que estão mistos todos estão com 41% esse aqui está com 74% então não é uma boa ideia também misturar alimentação então alga e semente não é uma boa ideia eu acredito que o tipo da semente não influencia tá acredito piamente aí que o tipo da semente não vai influenciar a alimentação do pacu semente deve ser encarada como semente todas isso é o que eu penso mas aqui a gente já vê que os pacus ficaram dóceis muito mais rápido mas muito mais rápido mesmo com alga tá agora vamos esperar esses pacus aqui fazerem a primeira soltura de ovos e com esses ovos já dóceis a gente vai esperar os pacus nascerem dóceis e vamos aos testes com sementes e com algas beleza vamos lá bom então só para deixar claro aí os meus achismos né realmente os que comeram alga já colocaram os ovos todos colocaram ovos ao mesmo tempo menos os pacus que estão confinados ainda selvageria deles está quase caindo mas mesmo confinados mesmo soturno os pacus com alga eles vão atingir aí a docilidade muito mais rápido do que os que se alimentaram de maneira mista ou os que se alimentaram só de sementes tá então esses pacus aqui a gente vai eliminar agora então vamos lá os quatro ovos de pacu estão eclodindo no mesmo tempo tá todos chegaram a 100% de incubação lembrando que o ovo ele mantém a característica de selvageria do pai né ou da mãe da mãe né no caso né ele mantém a característica então se a mãe tiver com 20% de selvageria quando botar o ovo o ovo vem com 20% de selvageria e a criatura nasce com 20% de selvageria tá então a característica da selvageria é herdada assim como a característica da docilidade mas isso eu já falei em outros vídeos sobre criaturas né vamos lá vou soltar aqui a pausa e a gente vai observar eles nasceram todos ao mesmo tempo ó eu fiz o seguinte eu deixei aqui embaixo com alga tá aqui embaixo só tem alga aqui em cima eu deixei só não desculpa aqui embaixo eu deixei só sementes e aqui em cima eu deixei é só alga e aqui eu deixei misto alga e semente tá a gente já observa que logo quando nasceram os pacus que tem alga disponível que só tinha alga disponível ele foi pra alga esse pacu aqui ele foi pra semente esse pacu aqui aqui ó ele comeu da semente tá e os pacus aqui de baixo ainda não comeram deixa eu ver deixa eu soltar a pausa pra ver se eles vão comer eles deveriam ter comido né porque aqui tem alga disponível né mas ainda não comeram não tá por que não sei faço a mínima ideia do por que eles não comeram mas o nível de calorias deles 456 499 o que comeu é a semente né e esses dois pacus aqui eu acho que eles bugaram estão travados aqui os dois ó eles não estão se mexendo vou tentar movimentar ele pra cá só pra ver se ele ele responde é é verdade eles não comeram porque eles eles ficaram travados aqui ainda não corrigiram esse bug né é um bug isso aí que acontece com os pacus que as vezes eles ficam travados tinha um mod que tava corrigindo isso mas agora não tá funcionando mais né mas beleza ok é eles deveriam ter comido igual esse aqui comeu a semente né esse aqui também comeu a semente agora a gente vai observar as calorias dos pacus tá esse aqui comeu a semente e esse aqui comeu a alga né esses aqui de baixo também comeram a semente ó a gente já percebe que o pacu que comeu a alga ele tá com bem menos calorias do que o pacu que comeu a semente ó o pacu que comeu a semente é ele tá com 494 lembrando que o pacu quando ele tá na característica filhote né o pacu não todos os animais né eles tem menos 90% de de metabolismo né então eles só tão comendo 10% do que eles comeriam se fossem adultos tá isso porque eles são filhotes tá agora vamos aguardar eles ficarem adultos só pra gente ver o resultado porque como eles já são dóceis então não importa muito pra gente é enquanto eles são filhotes tá só vai importar mesmo a fase adulta eu só queria ver se eles iam se alimentar e se ia fazer diferença o que eles comeram e fez tá o pacu que comeu a alga ficou com menos calorias do que o pacu que comeu as sementes beleza vamos aguardar eles ficarem adultos agora bom todos os pacus passaram a ser adultos agora né os quatro que nasceram passaram a ser adultos agora e quando eles viram adultos automaticamente eles ficam soturnos mas aí eles vão se alimentar provavelmente né vou soltar a pausa aqui ó os dois lá em cima comeram alga tá os dois lá em cima comeram alga ou seja eles já estão dóceis já tá já estão de novo já na característica aí é feliz né não é dócea é fefê dócea eles são de qualquer maneira eles já estão felizes de novo comeram alga e ficaram de boa ok beleza os dois comeram alga eu só esperei os dois aqui de baixo comer também eles ficaram com esse aqui tá com 499 calorias e esse aqui tá com 455 calorias esses dois de baixo que comeram sementes eles também foram pra 499 calorias esses dois de baixo aqui então a gente já consegue perceber do porquê que os pacus demoram tanto pra se alimentar do alimentador com sementes enquanto eles são selvagens ainda porque a semente enche muito mais o estômago dos pacus eles ficam cheios por mais tempo enquanto eles se alimentam de sementes vou soltar a pausa aqui e vou acelerar a gente vai ver que os pacus que estão se alimentando de alga eles vão se alimentar da alga ó tá vendo toda vez que chega ali em 440 eu acho ele se alimenta de novo quer ver vamos ver aqui os que estão comendo algo ó comeu de novo 450 né 452 451 450 é isso mesmo 450 448 mais ou menos eles se alimentam outra vez e só isso só quando eles comem 10 quilos de alga só enche uma quantidade pequena de calorias deles ó 448 e eles comeram até então enche 7 calorias 10 quilos de alga né o que dá no total aí de 140 quilos de alga né que eles comem no ciclo então ele vai ficar comendo picadinho e aí ele vai ficar sempre com o status de comer o do alimentador ali porque a alga enche menos esses daqui de baixo aqui eles comeram e eles voltam para 500 de calorias e eles só vão comer de novo quando eles tiverem 448 também e é por isso que demora tanto para o pacu se alimentar de sementes tá mas eles ficam com o status de comer o do alimentador durante esse tempo todo então o pacu que está comendo alga aqui ele está comendo à toa tá então a semente é para depois que o pacu está domesticado tá não tentem domesticar o seu pacu com com semente domestique ele com alga e depois de domesticado você vai utilizar as sementes para manter ele com feliz né porque a semente enche muito mais a barriga deles vamos ver quanto eles vão se alimentar aqui agora 460 59 58 é quando eles ficam com fome né que é 448 é isso mesmo ó 450 49 48 comeu voltou para 500 é exatamente isso eles se alimentam de 300 gramas de semente de uma vez tá e é isso que faz eles ficarem com o estômago tão cheio durante tanto tempo porque a semente tem um valor de caloria muito maior eles vão produzir menos terra poluída vão porque eles comeram só 300 gramas então eles vão produzir 50% disso que é 150 gramas de terra poluída mas quem liga para terra poluída né o negócio é manter o pacu ali comendo alegre e feliz beleza eu deixei dois pacus aqui do lado de fora aqui atingirem a fase adulta mas sem alimentadores e com a comida no chão para vocês entenderem do porquê do alimentador o alimentador ele aumenta em dois a felicidade dos pacus então o pacu quando ele fica com a felicidade negativa ou zerada mas eu não tenho como ficar zerada quando ele fica com a felicidade negativa ele fica soturno ficando soturno o metabolismo dele cai 80% ele consome calorias mais devagar então ele vai demorar muito mais tempo para se alimentar muito mais tempo para produzir e também como ele não está feliz ele vai demorar muito mais tempo para se reproduzir ele vai aumentar 7% por ciclo já um pacu bem alimentado e feliz ou seja a cada pouco mais de um ciclo o pacu vai botar um ovo se ele estiver feliz e alimentado do alimentador porque o alimentador dá mais dois de felicidade para ele então ele tem menos um por sedócio o menos um ali é por sedócio e ele fica com um positivo por causa do alimentador então essa é a importância do alimentador não pode deixar o pacu ficar comendo a comida do chão no aquário então não deixa alga e nem sementes no chão do seu aquário beleza então bora lá resumão para quem não entendeu nada até agora ok 1 pacus pacus não preferem algas provavelmente se alimentam do que está mais próximo ficou claro né porque a gente viu que meio que foi aleatório o que o pacu comeu aqui quando estava misturado 2 pacus se alimentam ao atingir 448 aproximadamente 448 calorias como o alimentador só libera 10 quilos por vez de alga ou de semente quando ele come a alga só eleva 7 calorias deixando o pacu satisfeito por um pequeno período de tempo então o pacu ele vai ficar faminto mais rápido comendo alga por isso que tem que ser usado o alimentador a alga para deixar o pacu dócil porque ele vai ir mais vezes no alimentador atrás da alga 3 por sua vez 300 gramas de semente deixa o pacu completamente satisfeito com 500 calorias então ele vai ficar de barriga cheia com 300 gramas que mantém ele afastado por muito mais tempo do alimentador e para finalizar algas servem para domesticar pacus e após a domesticação deve-se usar somente sementes espero que tenha ficado claro espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida deixa aí nos comentários se você quer fazer um adendo de alguma coisa que eu deixei passar por favor não esqueçam de deixar aí nos comentários que talvez eu comente em algum vídeo próximo a gente se vê no próximo episódio valeu falou e aí tchau 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 tchau